Oi gente, muito prazer ter você de volta nessa quarta-feira para a gente costurar aquele vestido que nós modelamos ontem. Eu vou tentar fazer o mais simples possível a costura para que você que seja iniciante possa replicá-lo. Mas é sempre importante, tá? Procurando o tecido certo para a sua costura, igual a gente tem aqui, olha com a Emporio. A Emporio tem site, tem Instagram, tem WhatsApp e tem a loja física no Barro Preto. Outra coisa muito importante é, não deixe de dar aquele gostei, não deixe de compartilhar. A gente teve ontem a nossa modelagem, hoje a costura. Esse vídeo de ontem é um dos vídeos que a gente tem aqui gratuito no canal, mas a gente tem uma programação paga de assinatura muito maravilhosa com dois níveis diferentes de benefícios. Lê e vem fazer parte, que eu tenho certeza que você vai amar. Outra coisa, antes de a gente começar a montar e costurar, a gente tem que ver como eu cortei, para você poder repetir e usar isso com você. Então, vai ver agora o corte e depois a gente volta com a costura. Então, aqui a gente está gastando 2 metros e 20 de escolhinho. Então, olha, eu dobrei ele. Então, aqui tem uma dobra, porque eu tenho que tirar 2 na dobra aqui, já tiro de uma vez, já tinha que tirar 2 aqui na dobra, tanto que aqui nem deu, que ficou no beiradinho. Eu estou aproveitando. Peguei essa lateral aqui, coloquei aqui para a gente fazer, para aproveitar. Aqui eu tenho que tirar 4 pedaços. Já está tudo dobrado? Já tiro mesmo. Então, tem a dobra ali e a dobra aqui e aqui embaixo na dobra. Eu vou tirar uma e aproveitar aqui e tirar outro desse aqui na dobra. Tudo aqui com 1 centímetro. Essa parte aqui, olha, eu aproveitei aqui, ó, já dei uma esticar para fazer maior. Posso fazer o tamanho que eu quiser. 50 é o mínimo. Estou só colocando, mas para completar, para não desperdiçar, está bem tecido. Então, eu vou cortar tudo e a gente se vê aí no gravadinho para poder ficar tudo bonitinho. Deixa eu até arrumar aqui para vocês verem melhor. Isso, assim, ó. Então, aqui eu venho cortando e a gente vai ver como é que vai ficar na hora da montagem. Tchau, tchau. Prontinho aqui, tudo cortado. Agora a gente vai montar. Então, vocês viram aí como é que a gente vai cortar. Agora a gente vai ver como nós vamos montá-lo. Olha, eu cortei esse pedaço aqui porque a alça da gente não precisa estar no viés, mas aí eu preciso de duas partes dessa aqui, porque ela tem que ter pelo menos 45 centímetros. Então, cortei aqui, olha, mais ou menos 65. Vamos deixar ela com 3 centímetros aqui, todas as duas, mas isso aqui a gente faz depois. A gente vai vir para a parte de cima que a gente precisa, ó. Então, essa parte aqui vai ser costurada. A gente sabe que a alça vai ser colocada aqui. Então, venho desse jeito. Faço aqui assim, tenho um para cá, o outro para lá. Nós vamos fazer tanto com esses aqui quanto com esse aqui. Eu vou alfinetar. Ele vai ser forradinho, né? Faço a mesma coisa nessa parte aqui. Então, uma frente aqui a gente já tem montada. A gente vai montar outra aqui. Como meu tecido não tem avesso direito, fácil de identificar, então eu posso colocar ele tranquilo aqui, olha. Mas se o seu tem avesso direito que dá para identificar, lembre-se que é direito contra direito. Então, aqui um está pronto. A faixa da nossa cintura aqui, ela vai ter uma costura aqui, que vai ficar lá naquela parte, o resto a gente vai costurar todinho depois. Então, a gente sabe mais ou menos aqui, olha. Mais ou menos aqui. A gente vai deixar sem costura e o resto a gente vai costurar dessa forma aqui, olha. Eu vou soltar. Aqui em cima dos meus piques que eu dei, né? Para alinhar, para ficar mais fácil. A verdade, olha. Aqui. Aqui. Então, esse pedaço aqui é o único que a gente não vai ter costura. O resto a gente vai costurar para poder deixar eles abertos para a gente colocar a roupa aqui. Tanto embaixo quanto em cima. Agora, essa parte... Não, tem essa aqui também, né? Vamos fazer essa aqui que é mais fácil, menorzinho. Essa parte é que eu aproveitei o tecido para não desperdiçar e fiz aqui ele todo. É a mesma coisa. A gente vai costurar ele, vai deixar essa parte aqui aberta. Só que tem um porém. A gente vai ter que colocar uma alça, porque a alça é regulável. Então, você vê a parte das costas, quanto que tem. Então, eu vou pegar ela aqui, olha. Para vocês terem noção do que essa parte aqui é a lateral. Então, a alça, ela seria aqui? Não. Ela vem aonde que está a minha parte da pence. Então, eu venho aqui, mais ou menos, onde seria a pence. E vou dar um piquezinho aqui. Que é aonde eu vou colocar a parte para trabalhar com a minha alça. Vamos estudar todo mundo com pique. Tá? Essa aqui. Vou colocar um alfinete aqui, que eu sei que tem um piquezinho aqui. E aqui. Essa parte aqui, eu só vou costurar quando eu tiver as minhas alças aqui prontas. E essa parte aqui, que é a parte do retângulo aqui para a minha saia. Eu vou passar o overlock aqui na lateral, porque vai ter abertura. E eu preciso que tenha overlock aqui primeiro, antes de costurar. Então, essa parte aqui, ela vai direto para overlock antes da gente costurar. Então, agora, a gente vai ali na máquina primeiro reto e depois overlockzinha. Então, olha, para fazer a alça, eu estou aqui com os aros e aqui a gente tem um reguladorzinho, tá? Vou deixar o que a gente vai precisar. Vou deixar ele aqui, porque não é agora que a gente vai fazer. Eu vou vir aqui e vou costurar as partes que eu preciso, tá? Todas as que eu marquei. Deixa eu pegar onde que está a alça. Quero explicar isso. Vou explicar como é que eu vou fazer. Eu vou fazer igual o viés. Vou dobrar aqui no meio. Vou dobrar aqui no meio. Depois eu dobro tudo de novo. Ele vai ter um centímetro que vai passar certinho no regulador. Então, vamos mudar. A cor aqui é errada. A cor certa é aquela que a gente pega lá em cima, tá? Essa aqui é a que eu estou um pouquinho mais desbotada. A cor certa é da parte da máquina ali em cima. Então, ó. Ganho aqui. Deixa eu tirar essa parte aqui. Então, eu tenho dois rolotezinhos aqui que eu vou fazer, ó. Assim, bonitinho. Com cuidado. Com cuidado. Então, olha. Agora é aquela parte de baixo que vai ficar no corpo e na saia. A gente tem os piques aqui, é onde a gente não vai costurar. Então, eu não vou costurar daqui até aqui, esse meio. Então, eu vou pegar daqui e vou dar a volta. E aí, a gente vira. Aí, o buraco que eu fiz, olha. Fecho. Vem aqui. Continuo do outro lado até terminar no próximo pique. Então, do jeito que está aqui o buraco, eu vou limpar essa parte aqui, ó. Vou limpar essa parte aqui e a gente vai virar. Vira, gente. Passa, tá? Não fica só virando, não. Precisa passar para a roupa, né? E assentando. Então, aqui, olha. Vem aqui. Fico aqui todo e puxo ele do outro lado. Então, vocês entenderam aqui. Vou deixar esse aqui para a gente poder agilizar aqui as outras partes que eu preciso. Então, olha. Essa parte aqui é aquela parte que a gente vai fazer. Vai ter a parte da alcinha. Então, eu venho aqui, ó. Dos dois para economizar, né? Um tamanho aqui que dê. Mais ou menos assim. Aí. Pego aqui a argola. Para cada ladinho, ó. Então, eu vou fazer desse jeito. Aqui. Aqui, ó. Vamos achar onde que eu fiz o meu pique, né? Teve um pique. Aqui. Do outro lado. Esse lado aqui. Até alfinetadozinho. Venho aqui. Coloco. Um pouquinho. Coloco ele aqui em cima. Feita. Aqui, ó. Aí, eu coloco ele aqui. Aí, ele fica aqui. Faço isso com o outro. A mesma coisa, ó. Coloco a argola. Por isso que precisa ser de um centímetro. Porque a minha argola é de um centímetro. Então, aqui vira uma bagunça, ó. Aí, eu venho aqui de novo. Coloco lá no pique. Do jeito que tá aqui. Sempre coloco um pouquinho pra fora. Pra quê? Pra... Na hora de costurar, eu ter certeza que ele tá se costurando no lugar certo. Então, olha. Vou deixar aqui aberto. E vou costurar tudo até lá. Mesma coisa. Terminou de costurar, passa, tá? Pra ajudar a gente a manter ele certinho. É, ó. Quando chega aqui... Eu ainda gosto de vir fazendo um retrocessozinho aqui pra... Deixar ele fino ali, bonitinho. E a gente vai virar. Mas antes de virar, a gente corta o biquinho aqui pra não dar problema. Só que eu não vou virar aqui, tá? Vou deixar tudo pra gente trazer já pronto o viradinho. Assim, não fico sofrendo. Agora aqui... A mesma coisa. Ó, lembrando... Aqui eu faço duas vezes pra dar aquela segurada boa. E vem aqui, tira a ponta pra virar. Vamos lá, continuando a costurar. Então, agora é a frente. Vem aqui. Vou costurar ela. Cuidado, tá? Que isso aqui anda. E a última partezinha aqui, ó. Terminar aqui, a gente vai lá pro overlock. Pra poder overlockar as laterais da saia pra gente deixar com abertura. A abertura é só de um lado, tá? E é do lado esquerdo, vocês podem reparar aí, pela foto. Mas antes de ir por cima aqui, vou mostrar pra vocês. O que a gente vai fazer, olha. Essa que tá aqui, é bom passar, tá? Pra vocês terem ele bonitinho. Mas aqui eu vou colocar a alça. A alça tem que ter um centímetro aqui de distância, por causa da um centímetro da nossa margem de costura. Vem aqui, coloco de um lado, coloco de um lado. Faço isso aqui, venho com a outra em cima, ó. Porque pra forrar, coloco aqui. E a gente vai costurar a cava, vai costurar a parte de cima e a cava aqui. Aqui, olha, como vai ser só costurado aqui, a gente vai costurar daqui até aqui. Então, a gente vai deixar esse buraco aqui. Então, vou alfinetando aqui, ó. Abro a costura. No meu caso, eu não passei, né? Mas eu vou abrir costura, porque depois que eu for passar, já tá com as costurinhas abertas aqui, me dão menos trabalho. E aí, olha, pra gente costurar nada errado, tem que tomar cuidado. A gente vai costurar até no recorte, tá? Ajeita aqui. E aí, a gente vai lá pro overlocker. Só isso aqui que eu preciso. Deixar minha roupa pronta. Ó, abre aqui. Um centímetro e vamos costurar. Então, prontinho. Vamos pro overlocker agora. Então, agora a gente vai overlocker as laterais aqui. E lembrando, gente, não esquece, olha, nosso clube de assinantes aí, o Membro Golgi. Olha os benefícios que a gente tem aqui pra vocês. Além de tudo que a gente tem aqui, gratuito, nós temos o melhor pago do YouTube, hein? Não esquece, dá uma olhadinha, zapeia aqui no canal, que eu tenho certeza que você vai amar. Agora a gente vai pra máquina pra gente montar o resto pra fazer esse bicho ficar maravilhoso. Tá? Olha, eu tô cortando aqui porque a gente vai ajeitar pra costurar a saia, fazer a abertura ali. O tamanho da abertura fica aí por conta que você quer da roupa, tá? Até o tamanho da saia fica na sua conta. Mas a gente tá aqui fazendo um pouco mais pertinho aí da cópia. Então, vamos lá. Vem aqui costurando. E vamos costurar uma lateral inteira e a outra a gente deixa com abertura. Essa aqui primeira vai ser aqui, vai ser toda fechada. Agora, o outro lado é o que a gente vai deixar com abertura. Então, você vai calcular a abertura que você quer. Ajeito a abertura, vem e costura. Terminei aqui. Eu vou continuar nessa câmera porque eu vou costurar a bainha. Mas antes tem que fazer o acabamento aqui, olha. Então, eu tenho com ele aqui aberto. A gente vai abrir ele do jeito que tá aqui. Vai vindo aqui, subindo um centímetro. Vem até aqui, finaliza e desce. Aqui. Ajeito e costuro. Aí, quando chega aqui, olha. Venho. Vem aonde que tá o final da costura. Viro. Ajeito aqui pra não ficar nada errado. Figo aqui com ele dobrado. Parei. Viro aqui de novo. E costura. Aí, a gente aproveita que já tá chegando lá embaixo. Já dá pra fazer a bainha. Tá? Então, agora, a gente só faz a bainha de uma vez. A gente vem direto aqui. Vai até o outro lado. Prontinho. Por cima. Eu vou mostrar pra vocês agora a montagem. A saia tá toda pronta. O que a gente tem que fazer é a juntar aqui, ó. Então, eu venho aqui primeiro. Essa aqui embaixo. Então, olha. Passei tudo. A gente passa, né? Pra ficar bonitinho. Ajeito aqui. Você escolhe quem quer frente, quem quer costas. Essa parte aqui. Ela tem que ficar desse jeito por causa da alça. Como eu tenho um buraco aqui, olha. Eu venho aqui nele. E faço isso aqui, ó. Ajeito ele aqui. Vou alfinetar os dois lados. E ajeito. Ajeito. Tá melhorzinho. Pronto. Agora eu vou pegar... Deixa eu até costurar de uma vez, que aí a gente costura. Né? E não embola. Ó. Tá? Aqui. Então, na hora que eu puxo aqui. Ó. E fica escondidinho aqui. Fica escondidinho aqui. A mesma coisa a gente vai fazer do outro lado. Lembrando, né? Ele é assim, ó. Olha que bonitinho. Pegar. Dá aquela pegada nele, né? Por aqui. E agora... São quatro camadas. Então, a gente tem que tomar cuidado pra achar que tá costurando. Não tá costurando nem nada. Pronto. Agora eu costuro aqui. Prontinho. Por cima aqui de novo. Ó. Não esquece, tá, gente? Eu vou só falar um negócio aqui antes de mudar. A gente tem clube de membros. Eu vou repetir. Isso aqui é toda hora. Pra você dar um pulinho aqui no YouTube. Na parte lá de inscreva-se, seja membro. E clica, ó. Lê tudo o que a gente precisa. Quer dizer, que a gente tem de benefícios aí pra vocês. Que vê, ó. Uma coisa que eu vou falar com vocês que tá bombando muito é o curso. A gente tá terminando aí. Que é de costura e modelagem avançada. Cada coisa mais linda que a outra. Nós estamos ainda produzindo. Então, dá tempo de você assistir. O que já foi feito. E o que a gente tá fazendo. Isso tudo com um preci maravilhoso de R$14,99 mensagens, tá? Então, não perde essa oportunidade. Não perde a oportunidade de nada aqui no canal. Então, olha. Eu vim aqui, ó. Fiz essa parte aqui. Pra gente poder colocar ele pra costurar. Vem aqui. Deixa eu arrumar. Essa parte eu também dobrei aqui pra dentro. Porque na hora de costurar é mais fácil. Então, vem aqui. Ó. Tem essa parte com essa. Você tem que escolher quem que você vai costurar. E quem que você vai não costurar nesse caso. Eu aqui, ó. Eu vou jogar todos esses dois pra fora. Aonde que tá o pique. Vem aqui, ó. Joga os dois que tão com o pique pra fora. Daqui. Ajeito ele aqui, ó. Coloca ele pra fora. Ele vira um degrauzinho aqui, ó. Passa a mesma coisa do outro lado. Eu passei com eles pra dentro. Porque pra passar é melhor. Se aqui o piquezinho não vai até o final. Eu termino de fazer um pique aqui. Termino de fazer um pique aqui, olha. E subo com eles aqui. A mesma coisa na parte de baixo. Vem aqui, ó. Termino de finalizar o pique até onde que eu tinha que ir com ele. E faço isso até o outro aqui. De novo. Alfinete. De novo aqui o pique. Até o final. Fica mais fácil da gente tratar. Prontinho. Ajeitei. Pronto. Quietinho. Coisa. Você pode escolher quem que vai ficar na saia. Quem que vai ficar na parte de cima. Aí eu venho com ele aqui, ó. Vou dar aquela encaixadinha aqui. Já que o tecido tá dobrado, né? Já tá passado. Fica mais fácil se eu só colocar ele aqui. De jeito pra ele ficar aqui dentro. Ó, nesse aqui, eu já venho aqui, já vou alfinitando. Né? Que aí ele já fica aqui dentro. Confira se ele tá dejeitoso aqui, ó. Porque se ele sair, gente, já era, né? A gente vai passar uma costura em volta dele todo, porque eu só passei, não fiz costura de pêsseponto. E essa parte aqui, é que a gente vai fazer a saia. Então, eu venho com a saia aqui. Lembrando que isso aqui é minha frente. Então, eu vou virar minha saia aqui. Ela não vai aparecer, porque ela é muito grande. Mas eu só tô virando ela aqui. Pra você. Então, ela tem essa cintura toda. Onde a gente vai colocar aqui, não tem elástico, mas o resto tem. Então, olha onde que tá o recorte. Vem aqui, acho o meio. Me ajudar, né? Aqui, ó. Acho o meio. É o meu meio da frente. Um pedacinho aqui, ó. Esse é o meu meio. Bonitinho aqui. Aí, nesse meio, eu vou colocar ele aqui no meio daqui. O pedaço vai ficar aqui. E o outro pedaço vai ficar aqui, ó. Vou só colocar... Essa parte aqui. Mais pra cá. Vou colocar esse aqui pra pesar. Vem aqui, ó. Se tem dificuldade pra achar o meio aqui. Ó. Esse é o único que eu não vou conseguir esconder, porque eu preciso passar um overlock nele inteiro. Então, não tem como passar meio overlock aqui, não. Ó, tá vendo? Vai costurar ele. Colocar. E não for costurado nessa parte da faixa, é tudo com elástico. Ó. Prontinho. Vou começar com essa costura, depois essa a gente vai fazer costura de pês-ponto nele toda. Vem aqui. Bora. Coturar. Cuidado pra não costurar, porque nem que não deve, hein. E nada a ver. Então, na saia aqui que eu vou ver colocar, já tá pronto. Aí eu viro pra cá. E agora eu vou segurar ele aqui assim, ó. Costurando, mas aproveitando e dando a volta nele todo pra pês-pontar. Se você não quiser pês-pontar, eu digo, eu não quero, eu quero fazer igual você fez de baixo, com a costura aparente mesmo. Pode, gente. Você tem que encontrar uma forma de fazer bacana pra vocês que não atrapalha a costura que você tá fazendo. Você acha que desse jeito pra você não dá? Você fala, ah, não, pra mim é muito complicado, eu queria uma coisa mais simples. Então, faça as coisas mais simples. Eu passei, mas tem parte aqui que precisa ainda ser apespontada, porque se for deixar só por passar, nós vamos ficar com raiva. Então, vamos lá. Uhum. Uhum. Agora que a gente costurou, eu vou vir aqui, overlockar essa parte aqui, olha, que a gente costurou mais essa pra gente colocar o elástico. O elástico, gente, não pode ser tão pequeno que ele não consiga abrir. A saia nas costas, ela acaba caindo mesmo, ela não fica certinha na cintura, não. Então, não se apegue muito se a sua não ficar daquele jeito. Uhum. Agora a gente vai lá pra máquina pra colocar esse elástico e já fazer a alça pra gente finalizar. Então, peguei aqui o elástico. Lembrando, gente, que o elástico, ele é o que vai ficar na minha cintura normal, mas as costas dele normalmente caem, tá? Porque não tem estrutura das costas pra segurar. Então, não sofra. Se a pessoa tá querendo que fique apertadinha em cima, ele não fica, não. Então, ó. Essa parte, ela não tem elástico. Mas daqui pra cá, tem. Tenho. Alfineto aqui. Eu vou só alfinetar ele, assim, pra ele não enrolar, porque eu preciso dele do outro lado, aqui, ó. Lado. Até aqui. Então, ó, desse jeito que tá. Alfinetado. Solto ele aqui. Ele tem que abrir todo até aqui, ó. Então, o elástico, tá vendo? Ele vem até o final. Coloquei ele aqui. Porque ele vai tá segurando. Agora a gente vai costurar. Primeiro prende, depois faz o acabamento. Vou colocar ela seguradinha, ó. Aí, olha, eu venho e estico ele. Pra parte que eu precise, ó. Colocando. Seguro. Vou lá, ó. Esse aqui vai ficar bonitinho. Se eu quiser mais apertado de line, como é que eu faço? Túnel. Tá? Aqui eu tô travando ele. Mas se você quiser mais garradinho, tem que fazer túnel, que aí você vai vestindo e vai vendo quanto ele vai ficando apertado. Tá? Tá? Aí eu fiz aqui. Como a gente faz isso no avesso. Tá aqui. Já vim aqui, olha. Dobrando essa parte aqui. Batendo uma costura na overlock. Então, eu volto aqui. Venho com ele desde aqui, ó. Vou abaixar aqui. Vou vir aqui já que ele já tá preso, ó. Só organizando ele aqui pra virar. Vai ter costura. Aí, olha. Vim aqui até no finalzinho. Tá? E prontinho. Tá finalizado. A roupa que a gente precisa. O que a gente vai fazer agora? A alça, né? Aqui na parte de cima. Vem aqui. Ó. A minha alça. Ela não pode ficar torta. Então, tá aqui. Venho com ela. Vou até marcar 45. Deixa eu pegar a minha fita métrica. Vou marcar os 45 aqui. Pronto. Corta aqui. Agora, do outro lado. Dá meio também. Aqui, ó. Prontinho. Agora, a gente vai fazer. O que eu fizer com um aqui, você faz com o outro. É a mesma coisa, ó. Vem aqui. Vou pegar. Regulador. Regulador que passa por cima. Abaixo. A alcinha é do tamanho certinho, lá. Os 3 centímetros. Ó, que bacana. Então, você tem que ver. Confere se ele não tá torto. Vem aqui. Vem a argola. E agora, a gente vai passar por dentro daqui. Como é que a gente vai passar por dentro? A gente vem aqui, ó. Nessa parte. E aí, ele aqui. Como se estivesse voltando a alça. Ó lá. A alça aqui. Então, ele veio, ó. Agora, eu vou dobrar aqui. Dobrar ele aqui, ó. E costurar essa parte aqui. Então, vem aqui e costura a alça. A gente vai fazer a mesma coisa com o outro lado, ó. Vem aqui. Vamos lá pegar o regulador. Eu vou ver se eu faço na outra câmera, pra ver se eu fazer mais perto. Tá? Então, ó. Ó. Mantenho aqui. Passa aqui assim, ó. Um dentro do outro. Ó. Passei aqui. Tem que ficar certinho. Do jeito que ele tá. Nessa parte virada. Eu entro aqui, ó. Pela frente. Entra. Ele não entra. Olha. Do jeito que tá. Aí, aqui atrás. Eu vou fazer assim, ó. Venho por cima. Fazer ele mais pra cá. Tá? Que ele tá aqui. Coloco ele. Pra ele, ó. Pegar o fininho. Pra ele aqui. Aquela passadinha. Passar. Passou. Passa isso aqui. Dobro essa ponta. Dobro ela aqui, ó. E agora eu vou costurar. Eu tenho. Minha alça aqui, ó. Vem. Passo. Aí ela fica. Aqui dobradinha. Aí eu regulo. Eu vou. Só passar. E a gente vai ver. Como é que ficou o vestido. Eu quero ver. Gente. Olha como é que ficou o vestido. Ó. Aqui. Vou virar as costas. Ó. Igual pra vocês. As costas ficam peladas mesmo. Se você não quiser. É só colocar uma faixa. Com as tex. Que fica linda. O elástico aqui, ó. Tem que tomar cuidado. Porque ele cai. Tá? Se ele ficar muito largo. Isso aqui desce. Porque não tem estrutura. Outra coisa que a gente fez. Pra falar pra vocês. Ó. Essa parte aqui. Ele ficou um pouquinho aberta. Eu vim aqui. Coloquei um pouquinho de elástico. Pra o quê? Dá aquela firmada de um lado. E dá a firmada do outro. Então você vem aqui. E dá aquela acertada. Aí fica desse jeito. Ó. Aqui. Maravilhoso. Fabiano desce. Fabiano veio ajudando. Ela veio mostrando lá embaixo. Aqui, ó. A abertura. Pode descer no mais, gatinho. Olha que lindo. Eu tô de sapato de sempre, né, gente? Vocês sabem que aqui. Sapato é para toda boa obra. E vocês vão amar. Na hora que vocês viram lá no Instagram. Que dá pra ver ele inteirinho. Direitinho. Mas eu quero agradecer muito. Façam. Arrasem. Façam o vestido que vocês gostam. E façam as modificações que você achar melhor pro seu vestido. Eu fico por aqui. Vejo vocês amanhã na nossa live. Não esquece, tá? Gostei. Compartilha. Se torne membro. Porque eu tenho certeza que você vai amar. Olha todas as coisas que a gente já fez até hoje. Eu tenho certeza que pelo menos uma você já fez aqui do canal. Então, até o próximo vídeo.